Professor, a Monalisa está bem perto daqui. Olha só, ele deve ter jogado da janela, entende a sorte que atingiu o caminhão. E foi, virou admirador dele? E de notas, quem nós deixamos no museu, o Lando? Chama pelo rádio, chama pelo rádio. O sorriso dela tem poucas frequências espaciais. O horizonte é bem mais baixo do lado esquerdo do que no direito. Por quê? Bom, ela parece maior vista da esquerda do que da direita. Historicamente, o lado esquerdo é feminino e o direito é masculino. Olha, Sandy. Espera. Não vai cuidar não, Felipe? Será que é outro anadema?